Eu já contei a história das cartas, né? A história das cartas era sensacional. Que inventaram um correio do amor, né? No colégio. Na verdade, era o correio da amizade. A gente começou a escrever carta xingando, contando mentira. Aí baniram o correio por causa da gente. Muita gente devia fazer isso também, né? Mas a gente fez pra caralho. Teve um vídeo que eu mandei pra um parceiro meu aqui. Que eu achei de quando a gente tinha 13 anos, 14 anos. Aí a gente tá saindo de dentro do condomínio, assim. Aí ele, caraca aí, porra. Eu tava vendo aqui o vídeo que tu me mandou. Pô, naquela época lá, eu todo mondrongo. O nosso parceiro lá, o Diego, também pequenininho. Pô, tu já tinha mó porte de jogador, cara. Todo empinadinho, meu. Caralho, pior que eu vi essa porra também, cara. Mó diferença, cara. Doideira, né? Doideira. Todo jogadorzinho. Foda, né? Pô, naquela época a mulher perdia pra mim. A mulher tirava foto de mim no colégio. Tinha uma amiga minha, Zoraia. Que ela fazia a minha... A minha... Me agenciava, né? Aí a mulherzinha pedia pra tirar foto de mim. Caralho. Era pica. É, na época era pica. Na época eu era... Na época eu era mais popular do que esse 2.700 de popularidade aí, Maconso. Na época eu era mais popular que essa porra aí. A mulherzinha pirava, assim. Sexta, sétima, oitava série, primeiro ano. E eu era cheio de marra, assim. Parava pra jogar bola no recreio, assim. As menininhas das outras turmas ficavam... Porque o colégio era grande pra caralho. As menininhas ficavam assistindo futebol só pra me ver jogar, né? Aí eu ficava mais escroto ainda. Naquela época ali a popularidade subiu a minha cabeça. Eu era escrotasso. Eu era um maluco muito escroto, cara. Depois eu fui ficando mais tranquilo. É, eu era bonitinho. Aquela época eu era bonitinho. Eu era popular. Levantava a gola da camisa, igual batistuta, claro. Eu sempre me dei... Eu sempre me dei bem com... Porque, tipo assim, eu sempre fiz merda pra caralho. Então eu me dava bem com a galera que fazia merda. E... Eu gostava dos nerds também. Então eu conseguia me dar bem com todo mundo, assim. Isso era bom. Mas eu ficava só com a galera que fazia merda. É, eu era descolado. Eu fazia merda e gostava de videogame, tá ligado? Porque naquela época os caras que faziam merda não gostavam de videogame. Eu só gostava de fazer merda mesmo. É, se fosse hoje em dia, assim... Como é que eu seria hoje em dia, né? Será que eu seria... Tu lia quadrinho? Óbvio que não. Porra, quadrinho é foda, né? Só se eu quisesse apanhar na escola. Quem lia quadrinho na minha época apanhava, porra. O moleque ficava jogando o Tazo. O moleque dos outros turma ficava jogando o Tazo. A gente passava, assim, e bicava o Tazo. A gente mudava a nossa rota, assim, só pra chutar o Tazo dos caras. Os caras jogando o Tazo lá, abaixado. A gente passava, assim, chutava. E ia embora. Só de maldade. Os caras ficavam jogando essa porra, Tazo. É, eu era escrotinho pra caralho. Depois eu fui parando com isso. Depois teve uma hora que eu percebi, assim, que eu era idiota. Falei, caralho, por que eu tô fazendo essas idiotices? Aí eu parei. É, eu era bem tóxico, né? Não, parei. Depois eu parei de fazer essas porras. Porque teve uma época que eu fui muito babaca, assim. Muito babaca. Porque essas paradas acabaram mexendo comigo mesmo. A mulherzinha ficava andando em cima de mim. A mulherzinha ficava... Eu já contei a história das cartas, né? A história das cartas era sensacional. Que inventaram um correio do amor, né? No colégio. Na verdade, era o correio da amizade. Aí, os caras botaram um correio, assim, né? E você podia mandar mensagem, mandar uma carta pra quem você quisesse. E os representantes da turma pegavam a carta e entregavam, né? Tipo assim, antes do recreio, eles iam lá pegar umas cartas. Só carta pra não sei quem. Carta pra não sei quem lá. Aí ficava eu e dois parceiros meus, né? Eu e o Tomás. Que o Tomás era bonitinho. Já contei a história do Tomás aqui. O Tomás pegava a mulherzinha também. E o Davi, que era feio pra caralho. Davi não pegava ninguém. Davi era puta que me pariu. Um paraíba com um cabeção redondo, assim. Aí, porra, nas primeiras semanas, assim, de carta... Caralho, a gente recebia muita carta aí, o Tomás. Muita carta. Não, tipo assim, muita carta não. Mas recebia, assim, duas, três cartas por dia, entendeu? Das menininhas. Algumas eram com nome. Algumas eram anônimas e tal. E... A gente ficava disputando, né? Eu e ele, quem pegava, quem conquistava mais as menininhas do colégio. Aí, o que aconteceu? Foi passando um tempo... Ah, eu comecei a parar de receber... Eu já falei essa história. Eu comecei a parar de receber carta, né? Eu falei assim, caralho, Tomás recebeu? Aí, a menina enxergava... Eu lembro até da hoje que a representante da turma era a Claudilene. Era uma moreninha, assim, mó gata ela. Aí... Pô, as meninas começaram a me zoar. Porque elas ficavam assim, ah, carta pro Tomás. Carta pro Rodrigo. Pô, quem tá recebendo mais carta? Eu, caralho. Aí, a... Aí, o Tomás começou a receber as cartas e eu não recebia. Aí, além de, caralho, Tomás tá recebendo carta e o Rodrigo não recebe. Há dois dias, já que o Rodrigo não recebe carta, o Tomás recebe. Aí, eu, caralho, o que tá acontecendo? Aí, comecei a me preocupar, né? Falei, pô, a minha popularidade tá caindo. O que eu vou fazer? Aí, eu tinha visto na Patricinha de Beverly Hills, que teve uma época que passava esses filmes direto, né? Eu tinha visto na Patricinha de Beverly Hills que a Alicia Silverstone, que ela era popular no colégio. Só que a popularidade dela tava caindo. O que que ela fazia? Ela comprava flor pra ela mesma e mandava entregar na sala, pra todo mundo ver, né? Que ela era desejada. Aí, eu falei assim, caralho, eu tive uma ideia. Vou escrever as minhas próprias cartas. Aí, o que que eu fazia? Eu escrevia as minhas cartas e botava lá no negócio, né? Aí, eu comecei a escrever carta pra caralho. Você que tipo assim, começou a subir a minha cabeça, né? Aí, até que um dia, as meninas chegaram com as cartas, assim, e o Tomás falou assim, porra, tu tá recebendo carta pra caralho, que porra é essa? Deixa eu ver aqui essa porra. Eu falei, sai, porra. Aí, ele pegou e tomou a minha carta. Aí, ele pegou assim, começou a ver e falou, porra, essa porra é a tua letra, seu filho da puta. Aí, eu falei assim, que minha letra é o caralho, cara? Ah, o moleque tá mandando carta pra mim, porque eu não tô mandando mais carta pra tu, né? Aí, ele falou, tu tá escrevendo tuas cartas. Eu falei, não tô, não. Ele, porra, deixa eu falar uma parada. Eu também tô escrevendo minhas cartas mó tempão, velho. Aí, o caralho, que filha da puta, cara. Ficava aí, eu e ele disputando entre nós dois, os dois escrevendo as próprias cartas. Dois idiotas. Caralho, bizarro, cara. Bizarro. Doa mentiroso. A gente só deve ter, a gente recebeu muita carta, assim, mas isso deve ter durado umas três semanas só. E depois a gente passou a escrever as nossas próprias cartas. Porque, tipo assim, acho que a mulher escrevia aquela porra. Aí, depois, aí depois o que a gente fez? A gente começou a escrever carta ameaçando o nego, xingando, contando mentira. Aí, baniram o correio por causa da gente. Muita gente devia fazer isso também, né? Mas a gente fez pra caralho. A gente fez pra caralho. Ameaçava os outros. Fazia as cartas anônimas, é. Com fake news, é isso aí. Ah, eu tinha 14 anos. Aí, baniram o correio da amizade por causa da gente. A gente fazia de sacanagem, porra. Mas deu merda legal. Mas, pô, foi maneiro, cara. Era uma época muito boa. Espalhava fake news já naquela época. Gabinete do ódio. Essa história é melhor que o Danai Sofias 2. Pô, me amarrava muito no Tomás, cara. Me amarrava nele. E eu, com 15 anos, era uma criança ainda. A gente também era criança, porra. Só que eu tenho contato mais com a irmã dele. O Tomás virou perito da polícia civil. Ele se formou em agronomia e virou perito da polícia civil. E o Davi... Eu tenho contato com a irmã dele, do Tomás. E o Davi, ele virou... Pelo menos a última vez que eu trabalhei... Que eu trabalhei, não. Que eu falei com ele. Eu tenho... O Davi, eu tenho o WhatsApp dele. Ele era técnico de empilhadeira. Um negócio desse. Trabalhava no porto. No cais do porto aqui no Rio. Segundo ele, ganhava bem até. Aqueles caras que pegam a empilhadeira e sobe os containers. E o caralho. Tomás, polícia. Davi, técnico de empilhadeira. Battle. Extremo de sucesso. Hoje em dia, a galera toda colorida aí e tal. Naquela época, a gente era roqueiro, porra. Andava com corrente. Andava com a corrente aqui do lado. E eu não tinha corrente, não. Porque minha mãe não deixava, né? Aí o Tomás me deu uma corrente que eu escondi. E quando chegava no colégio, eu botava. E tinha também uma porra que me deu um problema. Tipo assim, todo mundo levava a mochila nas costas, assim. Tá ligado? As criancinhas. Todo mundo levava a mochila, assim. A nossa mochila era de lado, assim. A gente levava só na mão, assim. Porque a gente era marrento pra caralho, tá ligado? Aí essa porra me deu um problema que eu tenho um ombro maior que o outro. Um pouquinho. De tanto carregar a mochila aqui na mão. Aí a gente usava as corrente, o caralho. Aí eu lembro que o Tomás, assim, que me apresentou várias bandas, assim. Eu lembro que eu não conversava com o Tomás. A gente foi da mesma turma na sexta série, né? Aí no primeiro dia de aula, a professora passou uma redação. A professora passou uma redação. Faça uma redação de como foi suas férias. Eu não conhecia o Tomás na época, né? Aí eu fiz a minha redação lá. Nem lembro o que tinha na minha redação. Todo mundo fez. Aí a professora foi Maria Lúcia, né? Pô, a Maria Lúcia, ela... Eu não sei se ela não gostava da gente, assim. A gente gostava muito dela, mas eu acho que ela não gostava muito da gente, não. A professora de português. Eu até procurei ela já, assim, na... Porque uma vez ela falou pra mim que eu não ia ser nada na vida. Ela... Ela pegou a redação e falou assim, ó. Vou ler uma redação aqui pra vocês. E ninguém se conhecia na turma ainda, né? Ninguém se conhecia na turma. Eu vou ler a redação do senhor. Primeiro ela leu a redação. Caralho, a redação. Como foi as suas férias? A redação dele era uma porra assim. Fui na... Fui passar as férias na casa do meu irmão. E... Meu irmão, é... Se drogava muito e bebia muito. Então a gente foi num show do Sex Pistols e do Skid Row. Aí começou a botar um monte de banda, assim. Só falou merda. A redação inteira, assim, só merda. Só merda. Aí tipo assim, foi uma noite... Uma noite inesquecível, tá ligado? Aí ela leu essa porra aí. Aí ela falou assim... Essa redação aqui é do senhor Thomas. Quem é o senhor Thomas? Ele tá falando assim. Aí no dia seguinte eu já sentei perto dele. E o Davi também. E o Davi, na época, ele apareceu no colégio com cabelo pintado de louro. Na sexta série ele era... Não era pretinho, assim. Era moreninho. Com cabelo pintado de louro. Aí a gente sentou assim, juntos. Cara, dali, filho. A gente não saiu mais. Era nós três, assim, pra cima e pra baixo, cara. Porra, era muito bom. É louro pivete. Louro pivete. Louro pivete. M